Olá, boa noite. Com um orçamento previsto para este ano em 45 bilhões e 200 milhões de reais, o governo do Estado comemora a garantia da aplicação constitucional dos 12% do total dos recursos para a saúde e a ampliação das verbas para custeio e investimento nas áreas de educação e da segurança. Apesar dos avanços divulgados, o Estado ainda acumula um déficit histórico, que em 2012 ficou em 732 milhões de reais. Questões como a recente decisão do governo Gaúcho de transferir cerca de 4 bilhões e 200 milhões de reais nos depósitos judiciais para garantir recursos para o custeio do Estado geraram críticas da oposição sobre a real situação financeira do Estado. O assunto, inclusive, é pauta de uma audiência pública da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, marcada para a próxima quinta-feira. Os deputados também pretendem questionar o governo sobre os empréstimos contraídos que ainda não tiveram os seus recursos liberados para o caixa do Estado. Como garantir a manutenção da máquina pública, gastando somente o que é arrecadado em impostos, e, ao mesmo tempo, assegurar os investimentos necessários para o crescimento do Estado? Para debater este assunto, estamos frente a frente de hoje com o economista pós-levoado em Finanças e secretário estadual da Fazenda, Odir Tonolier. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas convidados Patrícia Comunelo, repórter do Jornal do Comércio, Clávio Pereira, colunista do Jornal Ossul, Eugênio Esber, diretor de redação da revista Amanhã. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio e, também, aos domingos, somente pela TVE. Secretário, boa noite. Boa noite. E a primeira pergunta, não pode ser diferente, como fazer para conciliar essa ginástica com orçamento? Ou seja, garantir o pagamento da folha, garantir os cumprimentos de contratos do Estado e, ao mesmo tempo, gerar o investimento necessário nas áreas prioritárias. Inicialmente, quero agradecer o convite aqui, a oportunidade aqui de debater com jornalistas da área. É sempre, para mim, muito bom ter esta oportunidade. Vemos um contexto aí de especialistas, ou quase isso, gente que, efetivamente, entra no mérito das questões, o que, para mim, é importante, é uma oportunidade aqui, especialmente, quando se, publicamente, se pode fazer isto. E num debate com o qual submeto aí todas as perguntas, todas elas, certamente, com o intuito de esclarecer, esclarecer o que, efetivamente, temos de perspectiva para o Estado do Rio Grande do Sul. O desafio é grande, não é de hoje que nós conhecemos todos nós, os cidadãos, os jornalistas, a opinião pública em geral, da famosa crise estrutural, a conhecida crise estrutural que passa o Rio Grande do Sul, por conta aí da sua história de receita superior à despesa. Porque assim foi se constituindo ao longo da história, nós temos o Estado do Rio Grande do Sul, uma tradição de um certo padrão de serviços públicos, e, por outro lado, muito sensível, politicamente, à discussão da carga tributária, o que impediu vários governos, várias tentativas de governo, de elevar um pouco o nível desta carga tributária. Conhecemos todas as experiências. Bom, o resultado desta equação é que sempre cada governo tem que buscar alternativas e recursos extraordinários. Por quê? Os recursos ordinários, entendido aí, os recursos que a gente se arrecada, que o Estado arrecada contributo, são insuficientes para atender demandas básicas, mesmo as básicas, ou seja, folha de pagamento e custeio. Já que no último governo, nós adotamos a saída atenuante ou a alternativa que dispunhamos de que, olha, investimento já se sabe que não tem recursos próprios, que nós vamos ter que buscar operações de crédito. E foi a primeira vez em décadas que isso aconteceu, que isso está acontecendo. Fomos buscar esses recursos externos, operações de crédito, para que fazer frente aos investimentos, que o Estado, no nosso governo, certamente vai chegar a um padrão de investimento superior à história, por conta desta equação de operações de crédito. Isso nos dá um certo alívio, separa as duas questões, custeio e pessoal, e abre uma perspectiva de, finalmente, o Estado ter investimentos em infraestrutura, que é algo essencial para se pensar em desenvolvimento. Sabemos de que o problema do Estado é muito atribuído à dívida. Dívida essa que não foi feita com operações de crédito para investimento, foi feita com operações de crédito para cobrir déficit público, para pagar pessoal e custeio. Então, essa é uma grande diferença. A dívida que nós estamos pagando hoje foi dívida feita para cobrir déficit público. Hoje, isso sequer é possível, por conta da lei da responsabilidade fiscal. Então, acho que isso, apesar da extrema dificuldade, é uma perspectiva nova que está se iniciando agora e que as dificuldades continuam, especialmente no curto prazo. Mas eu acho que podemos, ao longo da conversa, aprofundar isto aí, que eu acho que, no médio e longo prazo, o Estado apresenta melhoras. Ainda em Estado grátis, mas temos esperança. Algo que, pouco tempo atrás, o Estado simplesmente não tinha esperança. Estava num processo de afundamento. Essa é a palavra. O senhor colocou a questão de chegar a um investimento histórico. Quanto já foi feito desse investimento que vocês estão colocando desde o começo do governo, que está muito vinculado à contratação dos financiamentos, junto aos organismos ou Bendesk, nacional ou internacionais. O que já foi executado até agora? E, na sua perspectiva, é possível chegar a fim de 2014 com o plano de gastar o recurso que está disponível, realmente de executar esse plano? Ou esse é outro problema que também preocupa o governo? A questão da execução é um problema que tem preocupado o governador Tarso Genro, que até, Patrícia, muito por conta de que o Estado estava sem cultura de investir. Sem cultura de gastar, efetivamente, investimento. E não era só um problema de cultura. Simplesmente, por exemplo, não tinha engenheiro. Quando nós chegamos no governo, as secretarias que têm esta incumbência, simplesmente não tinha quadros. Quadros, seja a Secretaria da Infraestrutura, assim como a Secretaria de Obras, o Estado, há muito tempo, não fazia projetos. Então, Patrícia, nós gastamos um tempo. Talvez a metade do governo, já com investimentos e com recursos previstos, de não gastar, porque as obras não iam para o canteiro, não saíam, as estradas não saíam. E não saíam, e não tinha projeto. Não tinha sequer engenheiro para fazer o projeto. Criamos várias alternativas, como contratar fora. Tinha problemas contratuais também com as empresas, que fazem estrada, que contratos que não tinham sido cumpridos, não tinham sido executados no passado, embora licitados e com compromisso com a empresa, mas que não tinham sido pagos e o contrato estava em aberto. Não se podia fazer um outro contrato em cima, tendo uma empresa já contratada. Então, isso foi problemas que se apresentaram para nós, assim, digamos que isso não estava nos nossos planos. Nós, olha, antes mesmo da posse, o governador foi buscar, nos incumbiu lá de buscar fontes para financiamento. E, bom, o tempo do dinheiro vai ser as obras. Aí começamos a nos defrontar com problemas desta ordem. Não tem projeto, não tem quem faça projeto. E pior do que isso, tem contratos não resolvidos na sua história, que era por um conjunto muito grande de obras, que são as nossas chamadas de ligações asfálticas, que têm contrato para as empresas, mas simplesmente contrato por razões mais diversas, poderíamos dizer que trancados. Mas, desculpe, Patrícia, acho que nós vamos chegar, nós vamos, a partir da segunda metade, o processo que nós já estamos, o ritmo certamente vai aumentar. E aí nós vamos cumprir conforme o cronograma dos contratos. Tem contratos que nós estamos fazendo de financiamentos, que ainda tem uma parte deles, aí por cronograma das entidades financeiras, que são mesmo do... que não caem no nosso governo, pelo menos neste governo, mas no próximo. Se nós elegermos, nós aí sim vamos cumprir completamente. Ou qualquer outro governo, porque o contrato já estará assinado, e o contrato com as agências de financiamento e com as empresas. Não há aí um componente ideológico, isso tem nenhum desapreço, a questão até do governo, a gente percebe. A presidenta Dilma, ela apregou a parceria pública, ela quer o investidor privado, naqueles setores onde o Estado, o Estado União, não tem recurso, especialmente na área da infraestrutura. Aqui no Estado, parece, às vezes, haver um pudor em trazer entes privados para serem parceiros em investimentos, para os quais o Estado não tem recurso, salvo se contratar operações de crédito. Por exemplo, estradas, setor de energia. Essa é uma questão só ideológica ou é uma convicção do Estado de que com as operações de crédito o custo-benefício seria melhor? Não, não é uma questão ideológica nem de convicção. Nós já temos dispostos a também adotar este caminho de PPPs. mas o Estado não tem tradição e o país inteiro não tem. Por parte dos Estados, as experiências não são completamente consolidadas, todos nós sabemos que é uma legislação nova e é, mesmo por parte dos parceiros, parceiros privados, os potenciais parceiros privados, ainda não está bem consolidado efetivamente a parceria, que a parceria é metade-metagem, não é mais privada do que público. E, eu digo, essas questões não estão bem solidificadas, não estão bem resolvidas. Mas nós estamos abertos, a própria presidenta já disse que, digamos, que os recursos públicos já estão tudo liberados e que nós temos que adotar e seguir esse caminho da parceria público-privada, que efetivamente é um caminho de que não usar apenas o capital público, mas também o capital privado, inclusive não só no investimento propriamente dito, mas inclusive no gerenciamento, não tem nenhum problema. O que o Estado tem que fazer é fiscalização, é indução ao desenvolvimento, ao crescimento, e a fiscalização de uma forma equilibrada de que essa parte do recurso público que é colocado seja bem aplicado e que os riscos eventuais sejam também distribuídos em igual parte. E essa relação harmoniosa com relação ao governo federal faz o senhor acreditar que o futuro será positivo ali na frente, essa luz no fim do túnel? Eu acho que sim. O Rio Grande do Sul acho que vive nesse momento e de perspectiva, de um diálogo frutífero, nós tivemos já experiências concretas, tivemos aquele caso daquela litígio entre a CE e o governo federal, que era há 20 anos ou mais. Isso ali gerou uma filmeira, o Paraná que era igual agora. É isso, já outros secretários, às vezes que eu converso, eles querem saber detalhes. Como é que é que o Rio Grande do Sul obteve, e eu não, o Paraná tem um constrência todo parecido, mas acho que é igual àquele, infelizmente não tem, exatamente igual não tem. Mas acho que isso rendeu, ajudou a CE, muito a CE, mas ajudou a CE. E nós temos um, sem número aí de convênios, que tem um fluxo de recursos considerável para o Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos obras, grandes obras aqui, a 448 é um exemplo concreto que está aí perto de nós. É que isso fluiu muito rapidamente, isso vai fazer uma grande diferença para a região metropolitana, para o Estado e para a região metropolitana. Tem um ponto fundamental na questão levantada sobre a agenda do governo do Estado do Rio Grande do Sul e governo da União. Na verdade, não é uma agenda só do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Existem outros estados endividados, como o Rio Grande do Sul. E é uma questão chave para o saneamento das contas do Estado equacionar o pagamento dos juros e do principal, dessa dívida pública, esses repasses que o governo do Estado faz para a União por conta de pagamento de dívida. O governo do Estado alega que os juros se tornaram muito altos em relação à época em que foram contratados e clama por uma redução desses juros. se é tão boa a vontade que a União tem com o governo do Rio Grande do Sul, de perspectiva, o senhor abre para os gaús que estão nos assistindo de que esses repasses sejam reduzidos de forma a desafogar o caixa do Estado e dar algum alento à capacidade de investimento do Estado. Olha, eu acho que eu tenho falado que o Rio Grande do Sul até talvez um ano ou até menos seis meses atrás e de fato estava num cenário sem esperança. Sem esperança nós porque a dívida é de 30 anos dos quais 16 já passaram faltam uns 13, 14. Só que ao final deste contrato 30 anos ia ter ainda uma parcela não paga de uma enorme monta que mesmo o período já previsto no contrato de 10 anos não seria suficiente para pagar. Quer dizer, sem esperança. Nenhuma. Quer dizer, nada. Inclusive quanto ao planejamento do Estado, quanto a novas operações de crédito, algo sem esperança. Da mesma forma, a previdência. Nós não tínhamos um fundo de previdência. Nós não tínhamos tudo vai para o tesouro e aquela coisa desordenada. Cada vez mais vantagens, mais aposentadorias especiais, porque afinal o tesouro cobre qualquer diferença. Em 2011 nós já encaminhamos um fundo de previdência que separa as contribuições num fundo que é autônomo, que é independente, que não se comunica com o Estado. Inclusive aumentamos a alíquota, um processo político sempre complicado e desgastante, mas o governo se propôs e fez isso. Aumentou com discussões políticas e judiciais, mas fez e está aí com... Está aí, a justiça ultimamente inclusive nos deu uma decisão favorável no sentido que já está vigorando esta alíquota. Bom, são dois componentes que dão para o Estado, inclusive sobre o ponto de vista externo da própria União, das agências de financiamento, que o Estado está mexendo na sua estrutura de financiamento. Quer dizer, um banco que vem aqui examinar a nossa capacidade de pagar um empréstimo, ele olha essas coisas, chamados riscos fiscais, mas você sequer tem um fundo de previdência, esse negócio não... Você comunica com o Tesouro do Estado, assim não dá. Quer dizer, você não tem garantia de que vão ter condições de pagar. E a dívida também, essa dívida, como é que eu vou financiar vocês que vocês não vão pagar essa que já tem aí? Bom, isto, por proposição do próprio credor, que a União não é uma reivindicação política, ele se propôs a reduzir-se juros. Olha, o ano passado nós pagamos 15% de juros, juros e correção. Olha, por este projeto de lei complementar do governo, ele está se propondo, concordando em pagar a Selic. Hoje seria 7,5%. Bom, reduzindo a metade dos juros. Isso, no curto prazo, não vai ter efeito no nosso fluxo financeiro. Mas isso significa que quando terminar o contrato, daqui a metade já passou, um pouco mais da metade, o Estado vai se livrar desta dívida aí que, sem ficar nenhum resíduo para depois. De um mês para o outro, nós vamos deixar de pagar 2 bilhões, de um ano para o outro e de 2 bilhões. Valores, 15% quanto representa? Para que se saiba quanto... 6 bilhões. Em dinheiro. 6 bilhões. 6 bi? 6 bi. Baixaria para 3, daí? Baixaria para 3. Mas é entre o principal e serviço? Mas é claro que era 6 bi se o Estado efetivamente pagasse. Mas como tinha um limite, um corte de 13%, joga para frente. Aquela parcela para além dos 13%, 13% da receita líquida dava... Sobrava aí mais da metade, sobrava 3 bi e 700 que isso ia acumulando um fundo para pagar depois que terminasse o contrato. Agora, com este processo, nós vamos pagar efetivamente logo em seguida o valor da parcela. Quando for pela Selic. Quando for pela Selic. E aí, chegando a 2027, que do ponto de vista do Estado, da instituição, não é assim um prazo tão longínquo, com o financiamento finalmente concluído, isto já abre perspectiva logo adiante, agora mesmo, da gente reivindicar ou solicitar financiamentos, porque nós vamos ter uma evidência, daqui a tantos anos, normalmente as operações de crédito são aí 20 anos, no fim desse seu contrato, da metade para adiante, nós já não vamos ter mais esta obrigação aqui, presente. Então, acho que isto abre uma perspectiva, nós vamos também mostrar que nós tomamos a providência no que diz respeito à previdência dos servidores públicos, eu acho que isto, com isto nós saímos daquela perspectiva anterior que eu mencionei de um processo, de um Estado num processo de aprofundamento da sua crise estrutural. Eu acho que isto, há uma inflexão nesse sentido. Vai demorar? Vai. Mas acontece que temos uma data para terminar. Outra questão importante também é que hoje nós estamos pagando o passivo da Lei Brito, que caiu, exatamente encaixou nos quatro anos do nosso governo. Quer dizer, pegou um pouco da governadora Ieda no final do ano, no final do seu governo. O último ano que ela teve, ela já pagou a lei, a CRPV da Lei Brito. Mas foi o último, só nós durante os quatro e ainda vai ficar um pedaço para o próximo governo. Isto é um processo que também, espero que termine, mas acho que vai terminar no próximo governo, nós vamos eliminar este passivo, eliminar, porque vamos pagar, vamos concluir o pagamento ao longo do próximo governo, que só aí são 500 milhões. Acho que há menos de... Está incluído aí os precatórios? É aqueles precatórios de pequeno valor. Atrasados os... Ah, o CRPV? CRPV, de pequeno valor. Os precatórios é um processo mais longo. Secretário, essa questão da definição final, qual vai ser o novo indexador da dívida, que atende estados, atende São Paulo, que também tem um problema grave do impacto da dívida. Três anos, dois anos e meio, o governo não conseguiu, o governo local, nem outros estados. O que faz, o senhor acreditar, que o ministro está fazendo, que o governo vai, afinal, efetivamente, chegar a um acordo para aprovar isso? que prazo, o senhor está esperando isso? Ou o que ainda dificulta? Porque teve agora a questão do fundo de participação dos estados, que foi um pouco equacionado, aí tem a questão da dívida e também tem a questão fiscal, entre os estados, que é outra pendência. Mas tem como ter uma perspectiva? O senhor efetivamente acredita que esse ano saia a mudança da... Patrícia, e é um governo pressionado pela questão do déficit fiscal, do equilíbrio fiscal, é um governo que está cuidando... Você não abandonou a questão do equilíbrio fiscal no governo? Não, não. Mas, respondendo a tua primeira pergunta, não foi, não é uma aspiração e um desejo do governador a esse projeto da dívida, de redução dos juros. Este foi, em cima de todas as conversas e do diálogo que fizemos nesse processo, o governo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, encaminhou o Congresso Nacional um projeto de lei 238 e reduzindo os encargos da dívida para, no máximo, a Selic. Quer dizer, mudando, inclusive, o indexador de IGPDI passando para IPCA e mais 4%, ou a Selic é que for menor. Isso, hoje, está na mão do Congresso Nacional, só na mão, não mais do governo federal, é esta decisão. Até eu tenho dito, levado esta mensagem aos nossos congressistas, dizem, olha, o Rio Grande do Sul está perdendo dinheiro a cada rodada de discussões dentro do Congresso Nacional entre os deputados, porque isso está alongando o prazo, nós precisamos aprovar de uma vez por toda esse projeto de lei complementar, porque imediatamente a gente tem vigor, não depende mais do governo. está aí, depende do que no Congresso, porque, na verdade, beneficia os estados que hoje têm uma conta muito alta em detrimento das suas necessidades de gastos. Tem algum interesse, seria contrário a isso, ou é uma questão de agenda mesmo do Congresso? E aí o poder dos estados dos Pusco Deste que acabam conseguindo Eu acho que é uma questão de agenda mesmo do Congresso e de trâmites legais e regimentais, eu diria, tanto de uma casa como de outra, como do Senado. Mas eu acho, e eu tenho dito, e o governador também, que nós temos urgência, nós não queremos, não estamos nem reivindicando alterações ou ainda a melhora das condições. Nós queremos aprovar o projeto tal como está e de forma urgente. Se, eventualmente, algum estado deseja uma outra coisa, uma outra vantagem, que peça depois. Agora não, porque nós estamos perdendo. Isso só serve para alongar a discussão e não chega ao benefício do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, secretário, tem uma questão no Congresso que essa sim opõe estados contra estados. Bom, tem várias questões, mas uma delas que eu posso trazer... Estados ou regiões contra regiões? Regiões contra regiões. Em última análise, também grupos de Estado, que é a questão do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo considerou inconstitucional os critérios de rateio em 2010 do Fundo de Participação dos Estados. E, realmente, quem olha o rateio do fundo vê que no grosso se dirige às regiões lá de cima, Norte e Nordeste, Sul e Sudeste são praticamente regiões que financiam. essa distribuição de recursos. E isso tem que passar pelo Congresso. O Supremo diz que aquelas regras valeriam até 2012 e que, depois de 2012, novas regras teriam que vigorar. Esse assunto parece que caiu num vácuo, não tem novas regras. Como é que está isso hoje? Qual é a chance de regiões Sul e Sudeste se beneficiarem do fundo de participação dos Estados se essa questão passa pelo Congresso que é controlado por regiões lá de cima, não Sul e Sudeste? Como é que fica essa equação, senhor? Olha, a região Sul e Sudeste tem 18 senadores dos 81 e o resto dos, né, que dá 63, né, são da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste e mais do Estado do Espírito Santo que tem um tratamento igual à região Norte, Nordeste e Centro-Oeste por uma anomalia ali porque na época que fizeram a lei que fizeram este critério o Espírito Santo era considerado um Estado pobre e, portanto, não estava enquadrado no perfil dos ditos ricos que é Sul e Sudeste, né, e aí o Estado do Espírito Santo embora esteja na região Sudeste ele está na região na verdade nos critérios da região Nordeste então nos resta 18 senadores então as chances são pequenas praticamente inexistentes e o estas regiões esta Norte, Nordeste e Centro-Oeste levam 85% do fundo, né, deste fundo a participação dos Estados foi feito lá num cenário de que existiam muitas desigualdades regionais numa política toda de equalização das regiões muitos estados de lá já não são tão pobres e muitos daqui já não são tão ricos como é infelizmente o nosso caso nós costumos ver que nós pagamos caro e Paraná também, né, por ter a fama de rico que é só a fama porque dinheiro nós não temos mais e já tem Estados no Norte do Nordeste que estão num outro patamar a Bahia tem um processo de industrialização grande o Ceará é um Estado que também tem um processo de industrialização que já não é um Piauí da vida o próprio Pernambuco também não é já não tem mais só Piauí Rio Grande do Norte Alagoas e Sergipe tem Estados Goiás também é um Estado que entrou num processo de já não é mais aquele Goiás que lá quando se se formatou essa distribuição mas a verdade que na política como tu bem disse essas coisas não se mudam o Sul e o Sudeste não vão abocanhar uma parcela maior do que 15% que é hoje por conta dessa justificativa hoje é voto bom nos 81 vocês tem 18 votos só então você decide no final das contas no número de votos é um processo injusto que o Supremo disse que tinha que rediscutir mas a rediscussão caiu aproximadamente no mesmo quadro na mesma foto então nós não vamos crescer não vamos crescer não inventar ou criar lá um processo gradual para não ter efeitos imediatos mas o nosso índice até no longo prazo até vai acabar reduzindo por conta da força do norte no oeste secretário vamos então agora ao final do nosso primeiro bloco vamos para o segundo bloco na sequência a gente volta explorando justamente este e outros temas vamos para um rápido intervalo na sequência a gente volta voltamos com o frente a frente hoje com a presença do secretário estadual da fazenda Odir Tonolier em debate a situação financeira do estado também estão aqui no estúdio os jornalistas Patrícia Comunello repórter do Jornal do Comércio Flávio Pereira colonista do Jornal O Sul e Eugênio Esber diretor de redação da revista amanhã secretário o combate a sonegação pode ser uma forma também de aumentar a arrecadação do estado que vem sendo feito o que pode ser feito nesse sentido se tem uma estimativa de sonegação hoje no Rio Grande do Sul isso nós estamos fazendo com um profundo aplicação de tecnologias de acompanhamento monitoramento das mercadorias que saem do lugar e vão para outro nós estamos muito avançados neste processo de combate a sonegação está cada vez mais difícil e mais arriscado o sonegaste hoje nós temos capacidade pela nota fiscal eletrônica de monitorar digamos uma carga de mercadoria que sai de qualquer estado brasileiro de Amazônia do Ceará o que seja que foi vendida aqui por uma empresa do Rio Grande do Sul e nós temos condições de quando for fiscalizarmos a empresa de ver que efetivamente aquela mercadoria comprada lá saiu foi vendida aqui porque é isso que gera o imposto quando ela é vendida aqui dá para se ver que tem uma empresa que compra e compra e como não vende nada não dá algo está ocorrendo então isso tudo não era possível antigamente há poucos anos atrás mas nós temos hoje este avanço tecnológico na fiscalização está tudo muito monitorado nós temos a nossa equipe da Secretaria da Fazenda muito especializada ainda que digamos que em quantidade nós mantemos o mesmo número mas nós temos uma capacidade de dar resposta à sociedade e dar resposta aos próprios contribuintes que são honestos e que pagam o tributo corretamente e que eles mesmos nos exigem dizem olha tem um concorrente meu que algo está acontecendo porque não pode vender a este preço é sinal que ele não está pagando o tributo então essa é uma pressão inclusive dos próprios empresários dos próprios contribuintes e da sociedade é claro que nós não podemos conviver com ruga de recursos públicos diante deste quadro que nós estamos conversando aqui de tanta dificuldade do Estado mas é não é só isso não é só a sua negação tem também aquele que não só nega que faz tudo e entra na justiça e aí entra naquela complexidade da legislação na especialização de muitos escritórios cuja digamos o trabalho principal é descobrir ou sugerir ou até receitar para os seus contribuintes diz olha não paga tanto desta diferença não paga eu te cobro uma comissão de tanto e te prometo que tu não vai precisar pagar que é o famoso né os escritórios aí que alguns chamam entre aspas de planejamento tributário não tem nada de planejamento tributário né isso é crime fiscal e agora recentemente nós conseguimos detectar aí depois de um trabalho junto com o Ministério Público que é a nossa equipe de inteligência da fazenda é este processo e é uma indústria é uma indústria é uma indústria que às vezes alguns escritórios se especializam e começam a vender esta facilidade e vendem uma certeza que não tem de um resultado do futuro e uma decisão é vende com uma certeza porque na verdade é um grande risco descobrimos um um tempo atrás um pouco tempo atrás que nós tivemos que né pegar todas as ramificações pegamos o responsável o autor e foi pra cadeia todos os bens que ele tinha foram presos e estamos agora nos empresários nos contribuintes nos supostos contribuintes que também compraram essa facilidade mas que agora vão ter que pagar duas vezes se apega a amorosidade e a questão da legislação trabalhista a especificidade dessa legislação eles pegam eles vendem uma engenharia muito complexa de interpretação da lei e às vezes não é bem interpretação vai desde a interpretação que aí digamos pode ser que haveria margem para isso até fraude mesmo né fraude há tributaristas que trabalham com as brechas da lei e há realmente golpistas no mercado e há golpistas mas me chamou atenção esse caso recente secretário muitos bens foram arrestados e penhorados eles fizeram golpistas pelo perfil e eu acompanhando há muito tempo eu cheguei a fazer algumas matérias com casos similares da fazenda nacional e eu vejo que o estado tem uma dificuldade quando penhoram bem e leva a leilão leva a asta pública para tentar recuperar o estado tem que ir e não aparecem às vezes interessados ou porque os bens são de grande valor e a fazenda nacional resolveu esse problema autorizando o parcelamento em leilões por que que o estado não autoriza o parcelamento nos leilões de bens penhorados na atuação a maioria dos leilões da receita da fazenda nacional de bens penhorados hoje estão parceláveis a justiça especial do trabalho ainda não autoriza em alguns casos até autoriza o estado em nenhum autoriza o parcelamento isso acho que é algo também que se pode e aí não se interessa se você possa pensar vou lhe dar um exemplo um automóvel o estado tem vários automóveis nesse caso aí vai a leilão ninguém vai querer comprar agora a fazenda nacional faz em 60 vezes o leilão respeito compra o carro isso nós estamos sempre prospectando alternativas crédito para adquirir imóveis uma linha de financiamento via um banco secretário essa questão dos sistemas cada vez mais informatizados desde a esfera federal com a receita federal e estadual e muitos municípios também não acho que estudos não sei se o senhor tem alguma avaliação disso que aumentou a formalização quer dizer hoje é muito difícil a empresa operar de alguma maneira está dentro de um sistema que é eletrônico etc mas a gente não vê esse efeito na arrecadação quer dizer o senhor isso não deveria já estar trazendo maior efeito no sentido de ampliar a base independentemente se é por combate a nossa negação mas antes não pagamento a inadimplência etc não deveria já haver um efeito de aumentar a eficiência da arrecadação de ICMS que é o imposto principal que banca o governo como é que o senhor avalia isso porque o ICMS tem crescido dentro de uma média mais ou menos estável quer dizer despontado a inflação acaba com a inflação mais alta ele acaba perdendo também o governo perde o resultado real eu queria saber isso até onde os efeitos de todo esse processo de informatização das cobranças etc que isso ainda não teve o retorno que vocês esperavam que podia ter porque a Receita Federal que a gente sabe realmente está colhendo muito disso tanto que não para de crescer a arrecadação e muitos associam a essa formalização que foi gerada por esse sistema eu acho que está ocorrendo uma formalização eu acho que o nosso crescimento da Receita a avaliar pelo crescimento do PIB do ano passado poderíamos ter tido um grande baque não só pelo crescimento do PIB em geral mas no nosso caso especialmente pela estiagem que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul mas o semestre colhe mais o efeito da venda final não é tem isso também mas ele apeta no mínimo parcialmente porque se examinar o comportamento da Receita em 2005 2006 foi de queda este ano nós seguramos bastante em função desse processo que está muito mais difícil sonegar e eu acho que uma pena que tenha havido este processo que o PIB tenha decrescido o ano passado em função da estiagem mais diretamente mas o PIB em geral do país não cresceu ou cresceu como no nosso caso até decresceu no entanto nós tivemos um aumento arrecadação de cerca de 10% nominal que deu uns 4 real isto até é incompatível com o crescimento do PIB mas eu acho que muito por conta desse trabalho e uma outra questão importante que às vezes esse processo de tecnologia e de informatização não pega é é dos médios para baixo entre os pequenos e médios que aí a cultura de não emitir a nota fiscal mas aí tem a nota gaúcha que está funcionando e agora nós criamos a nota fiscal gaúcha para fazer já que é impossível nós fiscalizarmos 250 mil empresas que seria um custo alto de um retorno que não compensaria tal esforço nós criamos a nota fiscal gaúcha que é colocarmos o cidadão junto com o Estado junto com a fiscalização para exigir do contribuinte para estimular a pedir do contribuinte da empresa da loja onde ele compra a nota fiscal nós fizemos desta forma estimulamos os contribuintes a partir do oferecimento de um prêmio um prêmio grande cujo maior saiu agora há pouco tempo agora é um milhão agora dois, três dias atrás saiu um prêmio de 100 mil mais uma quantidade enorme de prêmio de mil reais de 20 mil que muita gente já ganhou alguns até já ganharam duas vezes em dinheiro em dinheiro não é precatório não, não em dinheiro só estamos esperando a volta do governador para entregar isso já que o assunto é isso para o contemplado só que ele até pediu não quer aparecer mas um milhão de uma coisa um pagamento só acaba não desestimulando não, mas por isso que tem 500 prêmios de mil reais de mil reais mas aí mas deixa eu só concluir a questão da nota fiscal gaúcha porque além do cidadão que é estimulado nós também estamos contando com a participação das entidades comunitárias da comunidade seja assistência social própria escola própria entidade de saúde que quando o cidadão pede a nota e se cadastra para ser premiado ele indica uma dessas entidades da sua da sua comunidade para receber aí não é isso não é sorteio pode indicar a entidade pode indicar o estado transito pede o cpf não, não mas aí não é nesse momento ah no cadastro no cadastro aí ele entra no site da nota fiscal e indica olha o estado do Rio Grande do Sul tem lá 20 milhões para distribuir para as entidades assistenciais e comunitárias que serão distribuídas na proporção das indicações que receberem dos cidadãos e também pessoalmente estarão estimulados através da concorrência este prêmio e outro ponto importante que também estimulou e estimulador é os próprios empresários que tem todo o interesse em combater a concorrência desleal então a nota fiscal gaúcha tem este propósito de estimular esta parte dos contribuintes a parcela menor que normalmente às vezes o estado não trabalhava muito porque muita quantidade de contribuintes secretário ICMS é o grande imposto estadual e tem uma disputa evidentemente entre os estados para atrair investimentos usando o ICMS as renúncias fiscais para atrair empresas uns estados contra outros esse assunto é a guerra fiscal esse assunto está em negociação entre os estados aparentemente esse assunto da guerra fiscal vai ter um desfecho semelhante ao que nós estávamos falando a respeito do fundo de participação nos estados que é no final as regras vão acabar drenando mais investimentos para norte e nordeste isso está escrito esse jogo está jogado quais são as armas de estados como Rio Grande do Sul e outros em situação semelhante para evitar isso nós estamos trabalhando em cima disso trabalhando muito em cima disso porque hoje a guerra fiscal em função da alíquota interestadual ser muito alta tem proporcionado e dado essa oportunidade para os estados do norte e nordeste dar estímulos o renunciar ao imposto e com isso tirar as nossas vantagens até competitivas que por qualidade por tecnologia que teríamos aqui mas nós estamos esse é um outro desafio depois do FPE depois da dívida eu te diria que está mais resolvido porque já tem uma proposta do governo e está lá que é só votar que não depende de acordo entre os estados já esse do ICMS assim como o FPE depende de acordo entre os estados tinha uma proposta também enviada pelo governo federal mas que os senadores também estão fazendo os seus ajustes sempre para o lado deles e tende a não ficar como o governo da forma como o governo encaminhou para o senado não vamos chegar a 4% alíquota única para todos os estados isso já nós tínhamos uma posição firme aqui os nossos estados sul e sudeste para 4% o governo mandou 4% mas já num primeiro passo um relator que é do Mato Grosso que é do outro bloco já disse que olha para a indústria não a indústria não chegará a 4% a indústria chegará a 7% o resto mas na verdade a guerra fiscal do comércio é muito marginal quase não tem mas a indústria eles já querem reservar uma parcela para dar estímulo e para fazer uma guerra fiscal em menores proporções do que tem hoje que seria uma alíquota de 12 mas ainda uma diferença de alíquota que certamente vai nos criar bastante dificuldade nós do sul que vamos competir com essas regiões do norte e nordeste inclusive para eventuais incentivos mas nós teremos uma margem menor que será 4% enquanto o nordeste terá uma margem maior de dar incentivo que é 7% mas não seria uma estratégia aceitar o 7% para daqui a pouco buscar um mais razoável considerando também que hoje o próprio secretário de desenvolvimento aqui do estado já tem falado que bom a gente não quer entrar na guerra mas para não perder a gente entra e efetivamente se for pensar em termos de incentivos ou negociações que não é só a área fiscal que você pode usar como moeda hoje o estado já se equiparou claro não tem fundo como o nordeste tem o norte tem mas existe então não sei mas razão então está 7% para depois buscar o 4% como é dentro de uma perspectiva de mudança nós já assimilamos o 7% estão apoiando não não é apoiando o que é assimilar então assimilar é essa aí se conformar com essa realidade nós estamos nos conformando com essa realidade no caso da indústria e estamos agora trabalhando muito hoje mesmo 5 horas daqui a pouco eu vou para Brasília embora amanhã não tenha comissão mas é uma reunião com o secretário executivo do Ministério da Fazenda porque diz olha tudo bem se for 7% para a indústria nós até vamos aceitar essa realidade mas que não seja extensivo aos produtos agropecuários que aí para nós especialmente como é que nós vamos vender para para o grande mercado consumidor que é São Paulo Minas com uma alíquota com uma margem de neutralização da guerra fiscal pelos outros estados tão pequenas nós no máximo poderíamos usar um 4 para neutralizar o incentivo do outro lugar mas agora mas o processamento vai valer aí tem mais no período primário não isso aí também é uma outra questão de que caracterizar bem indústria olha indústria beneficiamento não é indústria como não é indústria entra no PIB industrial o beneficiamento pelo menos pois é mais muito bom aí nós vamos definir exatamente o que nós aceitaríamos como aceitando seguindo até a tua entendimento quem sabe aceitamos o 7 nós tudo bem vamos aceitar podemos aceitar o 7 mas aí colocaríamos condicionantes não é extensivo aos produtos agropecuários e a indústria entendido como tal beneficiamento ficaria fora do conceito secretário a gente está acompanhando e não é só desse governo vem dos governos anteriores toda essa questão essa dificuldade de avançar nessas negociações nacionais porque depende de toda uma composição tem o jogo político que o Eugênio falou que realmente o sul os gaúchos tem perdido nos últimos anos existe como se ter uma postura menos defensiva ou menos não sei se perdedor é uma palavra muito forte mas conformismo ou conformista digamos assim porque a impressão que se dá é que a gente está sempre lamentando que a gente não tem porque depende dos outros o que dá para fazer que depende da gente quer dizer uma lição de casa e aí desde a questão da execução fiscal quer dizer considerando finanças versus gastos pelo menos as bancadas do sul as bancadas do sul atuam a bancada do sul atua com união pelo menos isso pelo menos está marchando com eles ou tem a questúncula política partidária a gastral atrapalhando a Catarina e o Rio Grande do Sul também que está aí claramente mas eu queria saber isso só para a gente tentar fazer com o que nós temos e que depende do Rio Grande do Sul para tentar ter uma condição melhor de custear as demandas locais e etc porque senão eu não sei se a perspectiva até o final do ano é o senhor mudar a linha do que o senhor tem colocado com relação as dificuldades não eu não tenho feito dar dificuldades um muro de lamentações eu tenho colocado no sentido que temos dificuldades presentes que temos considero que nós temos uma perspectiva para o futuro melhor nunca tivemos essas perspectivas e temos trabalhado para abrir espaço nós não vamos cortar e cortar e cortar despesas até salários porque aí nós entramos num processo de encolhimento encolhimento e encolhimento quanto mais encolhido pior é a saída nós por exemplo nós temos que fazer investimento nós temos que tirar empréstimo alguém poderia dizer mas o estado em dificuldade como é que vai tirar empréstimo nós podemos tirar empréstimo mas ele não consegue gastar mas aí é um outro problema mas é um problema local aí é um problema que nós temos que trabalhar para resolver os problemas históricos um que não tinha operação de crédito e agora tendo tem outro problema que é a capacidade de gastar mas tudo isto está em fase de recuperação as nossas bancadas agora tivemos no FPE é verdade que nós não tivemos 100% de sucesso de três partidos diferentes mas atuaram de nível atuaram conjuntamente todos os três com trabalho intenso com a mesma posição no interesse do estado já temos agora para dia 6 uma agenda com toda a bancada federal seja deputados e os senadores junto com o governador para colocar este cenário que tem lá de votação e de decisões importantes e os deputados estarão presentes e não vejo não vejo nenhuma divergência ou qualquer sinais disso nas nossas discussões mesmo estamos juntos e unidos também com Santa Catarina inclusive fizemos no FPE uma proposta que vingou que andou muito não vingou 100% mas chegou muito próximo disso só perdemos porque lá no fim Minas Gerais saiu fora da nossa proposta não tinha voto suficiente na Minas Gerais o Aécio lá entre ficar no sul e sudeste e olhar para o nordeste ele resolveu tem o componente da eleição antecipada pensou na sua eleição e nós tinha feito uma proposta lá que que aglutinava quatro pequenos estados para a nossa proposta que era Acre que era Amapá Rondônia e Roraima com isso nós resolvíamos nós teríamos votos suficientes aí na hora da votação Minas Gerais pulou fora que essa é o mais difícil e aí então nós estamos trabalhando para justamente nos articular mas eu estava dizendo que o bloco sul e sudeste está fechado inclusive com São Paulo São Paulo tem um outro partido do PSDB mas os nossos senadores as nossas equipes técnicas sexta-feira fui a São Paulo reuni com o secretário de São Paulo com o secretário de Minas do Rio e dos três estados para amanhã irmos todos juntos ao secretário executivo do Ministério da Fazenda mostrar toda essa nossa preocupação e já levar algumas já levar alternativas para que não estejamos tão patrulhados pela maioria dos estados dos nossos senadores porque isso não deixa de desequilibrar a federação o governo federal nesse sentido certamente terão algum cuidado para não também deixar uma maioria por voto prejudicar o resto que também tem um papel importante na economia agora o senhor falou sobre gastos investimentos que o estado não pode ser encolhido eu imagino como deva ser delicada sua posição secretário porque quando as corporações os grupos de interesse e os grupos do funcionalismo pedem aumento o senhor é o mensageiro da má notícia o senhor é o homem que diz não tem dinheiro isso compromete o estado para fazer esses cursos mas o senhor tem que achar um tom para não parecer a imagem de que o estado está quebrado de que esse governo não vai conseguir mais esse governo não só esse governo mais um governo vai conseguir resolver como o senhor faz essa calibragem do seu discurso para nem dizer que a situação está tão ruim a ponto de passar essa imagem de prostração do estado nem dizer que a situação está melhorando a ponto de estimular reivindicações essas que estão represadas do funcionário secretário somando a pergunta do Eugênio eu também gostaria de saber qual a avaliação que tamanho deve ter o estado na sua avaliação para que ele seja viável efetivamente somando a pergunta do colega esse é um nosso começando pela tua pergunta esse é o nosso dia a dia da gente enxergar ou ver ou examinar essas reivindicações algumas são corporativas outras são justas até para efeito de funcionamento do estado são merecem a atenção e nós temos olhado com esse cuidado que qual é o o benefício qual é o retorno o que que efetivamente se isso é necessário ou não porque eu tive perdas históricas se não vale nós queremos saber se a determinada secretaria efetivamente precisa de colocar tantos técnicos a mais se a secretaria da educação precisa mais professores mesmo se a segurança pública efetivamente precisa de mais brigadianos a polícia e etc nós temos isso com estes olhos isso não é uma atribuição única e exclusivamente do secretário da fazenda é uma é uma atribuição do governo mesmo que nós temos que ver pelo contrário as secretarias chegam no centro do governo com uma pressão nós lá temos que amortecer um pouco e colocar este outro este componente que é a que é a possibilidade concreta essa questão por exemplo desculpe que eu não te respondi é o tamanho do estado acho que isto não tem um tamanho assim que a gente possa assim definir o tamanho que a gente pode definir é o que tem a solução financeira este é o limite que tem a solução financeira hoje nós estamos vivendo com essa possibilidade e necessidade de buscar recursos extraordinários como mencionaste na abertura questão dos depósitos judiciais que nós estamos novamente nós que eu digo é o estado novamente tendo que acessar esses recursos porque é um dinheiro que está depositado que não vai ser retirado tão cedo e que está acessível assim como já foi retirado no governo Rigoto foi retirado na governadora Ieda e agora também temos a necessidade já passou agora no terceiro e quarto ano de governo ter que usar e outras fontes também que nós vamos ter que buscar outras alternativas também porque nós estamos também preocupados e trabalhando não só com 2013 e 2014 mas com 2015 seja o governo que for secretário com certeza desejaremos tempo a mais no programa mas hoje esgotamos o tempo e assim encerramos o Frente a Frente de hoje agradecemos a presença do secretário estadual da fazenda Edir Tanulier e dos colegas jornalistas que participaram desse programa obrigado pela audiência e até mais